E aí, minha gente, aí, ó Estamos agora descendo a beira-mar ali, ó Os praidões de Fortaleza É forte, Brasil Tá turistando aí, né, Dua? Não, não, não vou falar Aqui é a universidade, ó Universidade, reitoria Olha aí, os praidões Uniforme E aqui, Nilson Sabe o que é isso aqui? Uniforme Olha aí Tem outro nome aqui É, não sei o que É, Guatemi Aqui pra esquerda E nós vamos pra Walsh Soares, pra direita Pra direita O litoral Guatemi E se eu atrope o esquema, eu vou atrever É, eu não sou o chaleiro, né? É, eu não sou o chaleiro É, eu não sou o chaleiro É, eu não sou o chaleiro